TUNE 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 Bom galera, hoje mais um vídeo de hoje, mais um vídeo de Mortal Kombat e nesse comecinho aqui vou deixar um recado pra vocês gostaria muito que vocês ajudassem o meu amigo meu amigo Paulo Henrique, ele ta começando um canal aí de barbearia, ta certo? ele é daqui de Belém, ele já é um... trabalha muito tempo nessa área aí e eu to ajudando ele esses dias aí, ta certo? ele tava interessado em começar um canal no Youtube mas não sabia como, então eu to ajudando o canal dele, eu já ajudei a criar aí o canal todo, ta certo? ele vai estar postando conteúdo correto? o nome do canal é Paulo Personal Hair vou deixar aqui na descrição o link pra você se inscrever, se você se interessa por essa área de barbearia, ta certo? ele vai dar muito vídeo dando dica pra quem quer começar nesse ramo, e também ele vai mostrar lá ele vai trazer vídeos sobre tendência de corte e tudo mais, ta certo? então se você quiser ajudar ele, ajudar meu amigo aí, ta certo? se inscreva no canal dele, ok? em breve vai sair conteúdo lá certo? muito obrigado pra quem me ajudar aí, muito obrigado mesmo de coração ta galera, depois do recado aí, ta certo? muito obrigado pra quem ta ajudando aí o canal dele, correto? vamos falar sobre a atualização hoje sobre o patch note saiu, o jogo parece que ta a manutenção ainda, então deve vir ficar disponível daqui algumas horas, vamos ler aqui a descrição da play story mortalcube está comemorando seu trigésimo adversário volte para os anos 90 com uma homenagem ao filme mortalcube original como raid do filme, clássico passivo da primeira temporada do passivo de combate para ganhar recompensas e acenda o luta do ouro e destaque para nova mil poderes parece que vai dar pra botar um personagem de ouro pra fusão 15 então é isso que tava na linha de código lá o ranzo parece que vai começar né entre nas torrinhas clássicas e abraça nostalgia com o curso personalizável de equipamento de adversário além disso adicionamos a primeira amizade no caso o friendship beleza, eu to aqui na página do mortalcube mobile do wgamesupport ta falando aqui sobre a atualização 4.0 as notas da atualização correto? aqui ó conteúdo 30 anos do mortalcube o raiding do filme clássico ascensão de ouro né o igreja de ouro o passo de combate vamos começar aqui ó os 30 anos do mortalcube o mortalcube está celebrando seu 30º aniversário com uma grande atualização aí com nostalgia da mk e novos conteúdos o primeiro personagem a gente já sabe tá certo aqui ó viagem de volta aos anos 90 com um meio de homenagem para o personagem do mortalcube com um novo diamante no caso o raiding do filme clássico ele tem a voz do do christoph lambert certo? e também aqui ó ele é temido pelos seus inimigos e respeitado pelos guerreiros do plano terreno só que não fala o que ele faz aqui né aqui esse aqui é o negócio de level 15 que eu mostrei naquele dia é upgrade e ascensão agora é um novo meio de continuar melhorando seus personagens de ouro melhorem ouros instantaneamente vai ficar mais forte com fusões extras e quando a fusão 5 res você chega nela você pode dar brutalite ou seja ouro pode dar brutalite agora é como os seus diamantes também podem fazer é os upgrade e ascensão só estão disponíveis é no passo de combate e o primeiro personagem a receber ascensão é o scórpium ronzo razzar então era isso que estava mostrando naquela linha de código a lá lá o brutalite level 15 então quer dizer isso aqui então não é não era aquela coisa que a gente achava que as cartas que são de diamantes podiam executar brutalites a partir de level 15 então ufa né menos mal o passo de combate que você pode fazer essa nova função é transformar um personagem é upar um personagem de ouro pra fazer brutalite ó Todo passe de combate vai ocorrer por 3 semanas E vai ter um personagem que vai ser exclusivo pra melhorar ele No caso, o primeiro é o Hans O passe de combate está de graça Com a possibilidade de pegar o prêmio, o prêmio plus Que recebe melhores recompensas Aqui, o abraço é a nostalgia do Mortal Kombat Você entra na torre clássica com uma vitória de personagens clássicos Como o Raider do filme clássico Scorpion clássico, Sub-Zero clássico Derrote a torre para ganhar a Old School No caso, os equipamentos clássicos lá Que vai mostrar E um diamante aí, um lutador diamante garantido E o set de equipamento do aniversário Traz um pouco de memória querida No caso, The Areste Memory é um dos equipamentos Então eles usaram essa palavrinha pra botar aqui no texto Friendship, a amizade de Scorpion Que ele puxa o ursinho Vitória perfeita A atleta são 4.0 Introduz o primeiro friendship no mobile Derrote a torre clássica pra ter a chance de ganhar os equipamentos Pra fazer o friendship do Scorpion Do ursinho Que ele puxa o ursinho e abraça Certo? O brutaliz do Tremo O Tremo, o dragão negro Tem lá agora um novo passo Com o novo brutaliz Equipe novos equipamentos Estematizados dos anos 90 A moeda Hawking e a pedra de boliche Hawking E transforma seus inimigos em um pedaço de lava quente Esse é o brutaliz dele Semana de aniversário A Mortal Kombat e a Netherrealm Studios Gostaria de agradecer a todos os fãs pelos 30 anos de suporte Nós não poderíamos fazer nada sem você Logue cada dia do dia 7 até o dia 14 Pra coletar presente de graça Faça também o Cacerlica que vai vir E também a nossa nova loja com o Inters Resta saber se vai ser coisa paga ou grátis Provavelmente paga Porque tem muito pacote pago vindo nessa época Melhorias de qualidade No caso de vida Foram melhores notificações Agora nós melhoramos as notificações dentro do game Adicionando novas notificações e visuais melhorados Pra deixar você atualizado sobre os eventos que estão dentro do game A gente vai ver isso depois Reparo de bug e otimizações Personagens Fixado ao explot da passiva de oponentes Que poderia ser feito por Tagging com o Johnny Dublé A Sonya com Batcup E o Tremabala No caso eles podem ficar imortal Então foi corrigido esse bug aí Fixado um problema com a passiva da Sonya Árbitro Que um oponente poderia tomar dano Depois que ele fosse forçado Eu acho que quando ela entrava Ela dava dano No cartão vermelho se não me engano Fixado um bug Onde a escala de guerra fria Poderia refletir o dano do Da carta do Joker Do Coringa Eu acho que deve ser aquela elétrica Melhoradas as estatísticas do Oshitek Guarda Costa Invocado pelo Especial 2 Do Cotocan Deu da Sombra Esse aqui era um bug Que tava sei lá Quanto tempo O Oshitek tinha só 512 de HP Cara Nunca foi assim Ele sempre aguentou muito dano Antes dele morrer Agora os Oshiteks Têm o valor certo De dano e vida Agora sim Depois de sei lá Quase um ano Ajeitaram isso Fixado um problema Com o efeito visual Da passiva da Scalette MK11 A chuva de sangue Que poderia ficar visível Depois da Scalette Ser Nocauteada Por Final brutal Ou seja Se o brutalizasse ela A chuva ficava Infinitamente Na tela Vamos lá Equipamentos Fixado A assistência da Sindel Pelas botas Da domadora Essiana Que poderia matar Um inimigo Então não foi fixado Foi nerf Porque não mata mais agora Então o grito da Sindel Não mata mais Dá dano mas não mata Te deixa com 1 de HP Assim como fizeram com O O morcego O morcego matava também O míssel Também matava Agora Rabota também não mata Então foi basicamente Um nerf Interface do usuário Foi melhorada A interface dos personagens Pra Mostrar a ascensão De upgrade Acho que vai aparecer Um pop up Na tela Mostrando sobre isso Os filtros foram Atualizados Pra incluir Os personagens Que você pode Só que você pode Acender Você pode melhorar A fusão Como Tá mostrando agora Fixado o problema Relatado a Toques baixos Depois de apertar No ícone Isso aqui é um bug Que já existia Há muito tempo Desde 2018 Que quando tu aperta No ícone da lua Não mostra quanto tempo falta Tem que apertar Tipo 5 serveis seguida Então agora O tempo de resposta É maior Fixado O link Com o console Que as vezes sumia Do menu Fixado Alguns bônus No modo sobrevivente Pra alguns personagens Alguns personagens Tipo o John de Bronze As vezes pegava 3x Não faz sentido Tinha personagem Por exemplo Vamos supor Temporada artista marcial E o subsério do círculo Pegava O 1,6x Ele não é artista marcial Ele só é submundo Fixado As notificações Relacionadas A trial O modo teste Removido A formação De texto visível Na passiva Do Nightwolf Em espanhol Fixado o nome do Hermak Na passiva Do Shang Tsung É isso aqui Tava errado Tava lá Hermak Com K Em vez de C Era só um erro De texto Mas enfim Não existe Nenhum Hermak Com K E atualizada a passiva A descrição da passiva De texto Para a Sony Blade Tática E o Deus do Deus do sangue Kotal'kan Eu acho que eles incluíram Tipo Que a cosplay Nunca teve Na passiva da cosplay Nunca tinha lá O que cada ninja fazia Agora se tu clicar Mostra o que cada ninja faz Eu acho que botaram aqui Tipo O totem de cura Vai dar cura O totem de dano Vai dar dano Para o Kotal'kan E o totem De geração de poder Vai dar geração de poder Porque ele tem 3 totens Você escolhe É igual a Sony A Sony tem Dano duplo Tem um atordoamento Os pensadores dela No caso Você escolhe Fica aparecendo O ícone Você escolhe Dano atordoamento E dano para quebrar a defesa O especial quebra a defesa Então Eles provavelmente Só atualizaram o texto Vamos mostrar Os pensadores da Sony Possuem os seguintes efeitos Você pode escolher Dano duplo Dano em dobro Dano de quebrar a defesa Que atravessa o bloqueio do inimigo E atordoamento Então provavelmente Deve ser isso Que eles vão adicionar Já deve ter feito isso Há muito tempo Então é isso galera Peguei um vídeo Para vocês Para fazer a atualização Assim que o jogo liberar Vou estar trazendo um vídeo Dando uma conferida Tá certo E depois também Quando começar a sair as coisas A gente vai falar Sobre a torre clássica É óbvio Vou pegar Quando o pessoal vazar Luta Vou estar trazendo Os equipamentos Também vou estar dando análise Não se esqueça Se você quiser ajudar Meu amigo Se inscreva no canal dele Ajuda lá Por favor Certo Peço de coração Se você puder ajudar É certo Então é isso Deixa nos comentários O que você achou Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau